VITA VITA Rua cheia doida pra te ver Um presente eu trouxe pra você Seu encanto faz enlouquecer Sentimento, mágica e prazer Novinho, chapa quente, com cara de enfeitiçado Brota no meu caldeirão que hoje eu quero beijaçar Novinho, chapa quente, com cara de enfeitiçado Brota no meu caldeirão que hoje eu quero beijaçar A meia-noite, essa magia Te dou veneno na sua língua A meia-noite, sou tua sina Foge comigo, me vira o dia A meia-noite A meia-noite A meia-noite E ela joga bem, ela vai de um costa E um costa malvada Questa ela joga bem, ela vai de um costa E um costa malvada A meia-noite A meia-noite A meia-noite A meia-noite